Gaveta falando sobre filmes que não são o que parece, bora ver. Olá, pessoal, se bem com vocês. Hoje eu quero falar de filmes que não são bem o que eles parecem. Esse é aquele tipo de vídeo em que em algum momento eu vou falar de algum filme aqui e você vai falar Caraca, eu não notei isso. Esse filme é sobre isso, sabe assim. Tem filmes que te surpreendem porque ele tem um... Ô, vocês gostaram de Parasita? Eu gostei de Parasita, hein. Um sentido oculto, ele faz alguma coisa que você não tinha notado antes. Seja pelo modo como ele é produzido, ele tá emulando alguma outra coisa ou sei lá o quê. Ou pela narrativa dele ter um... A pergunta polêmica, vocês gostaram de tudo, 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 tudo ao mesmo tempo? Que eu não gostei, não. Um sentido, uma mensagem mais profunda ali que depois que alguém te aponta, você... Caraca, é sobre isso, olha... Inclusive, achei qualquer coisa. E aí, depois que você vê isso, você começa a rever o filme com outros olhos. Eu vou tentar falar de alguns bem icônicos ou bem polêmicos. Vários sentidos ocultos, várias coisas que muita gente não repara depois da vinheta. Sabe o filme que eu também achei qualquer coisa? Qualquer coisa. E eu vi no cinema o Coringa, o do Joaquim Fênix. Meu Deus do céu. Desculpa, eu não achei tudo isso, não. Olha só, eu quero começar com um filme que nem todo mundo viu. Ele disputou o Oscar de melhor filme, mas muita gente não viu Frost vs Nixon. E ele tem essa barrinha aí, eu já vou falar... Esse aí eu não vi, não. Essa barrinha é Frost vs Nixon. Eu quero falar desse filme primeiro porque ele é um ótimo exemplo pra vocês entenderem o que é esse vídeo aqui. Se você for ver esse filme aí, ele é a entrevista do jornalista, o Frost. Ele vai entrevistar o Nixon logo depois do escândalo de Watergate. Essa entrevista ficou famosa, a entrevista mais vista de não sei o que lá, BBB. Só que se você for ver simplesmente esse filme de uma forma desavisada, você vai ver só uma dinâmica de entrevistas. E a entrevista vai ficando mais forte, não sei o que. Só que esse filme tem uma segunda camada que eu acho genial. E eu fico louco quando eu vejo crítica desse filme, eu vejo as pessoas não falando isso. Que esse filme é um paralelo direto a uma luta de box. Esse filme, ele emula, ele simula uma luta de box entre esses dois personagens. Pô, vou te falar. Eu tiro o chapéu quando os caras, se fizeram de propósito, tem a criatividade de pensar nesses paralelos. Uma ideia genial. Tudo no filme vai meio que emulando uma luta de box. Aí... Ok. Captou minha atenção. A iluminação, o jeito como eles entram na hora que começa a entrevista, é como se fosse a luta. Então, assim, tem vários paralelos à luta de box de verdade. Enquadramentos, luzes, o jeito que eles estão. Um tá respirando, o outro não tá. E em tempo inteiro o filme é tratado... Porra, aí é arte, né? ...tratado dessa forma, como se fossem dois lutadores. Tanto que você tem o Nixon, que é o lutador experiente, o Malandrilson. E você tem o jovem lutador, que é o repórter, o Frost. O Nixon foi abalado, ele tá precisando de uma luta fácil pra convencer as pessoas que ele ainda tem. Sabe, eu ainda tenho, eu ainda tenho o que precisa, tal. Então, ele escolheu o Frost, que é um cara mais inexperiente. O Frost tem que vencer esse desafio. A primeira vez que ele vai enfrentar ele, na primeira luta, que é o primeiro dia da entrevista, ele é massacrado pelo cara. O cara é muito esperto, o cara dobra ele. E aí você tem toda a montagem dele depois treinando para conseguir vencer a última luta. Existem vários paralelos, vários momentos, várias iluminações, enquadramentos. Caralho, que parada, né? O título do filme, que é essa barra, dá uma entender de... Eu já vi luta marcada dessa forma, você bota uma barrinha. Às vezes você bota o verso, às vezes você bota só o V ou só a barrinha. Agora eu entendi. É uma coisa que talvez ninguém tenha notado tanto. Talvez pra esse filme, ele foi bem indicado pela academia, mas muitas pessoas não viram, mas é um bom filme. É mais fácil a gente notar esse lance do duplo sentido. O filme mostra uma coisa, mas na verdade ele quer dizer outra. Indo pra um lado mais drástico, eu quero falar do filme Mader. Ah, com certeza. Tinha que ter, tinha que ter. Acorda, cara! Vocês já assistiram Mãe? Mãe é um filme bolado. Esse é um filme que o cara joga bem. Também é o... Só a tua doideira, né? O Javier Bardem tá lá, maluco. Esse te dá gatilho? Ah, Mãe é uma narrativa cristã. Pois é, né, cara? Eu, quando eu vi, eu já sabia desse lance da narrativa cristã. Mas eu gostei das analogias. Eu fui vendo assim, eu... Caramba, mano, o cara aqui foi brilhante. Pô, mas é forte mesmo. Realmente, agora que... Tu falou, Rafaela? Eu lembrei que tem umas cenas mais pra frente que realmente tu olha e fala... Caralho, mano, tá indo longe demais isso aqui, hein? Mãe! Com um ponto de exclamação. E eu sei que vai ter muita gente que vai odiar... Ai, não. Mãe não, Gaveta. O que você falou da minha mamãe? Esse filme é uma maluquice, é esquisito. Quem não pegou a segunda camada vai achar que só é um filme maluco de uma mulher que tá em casa e tem uma relação super esquisita com o marido, o Javier Bardem e tal. E mesmo quem pegou a segunda camada do filme, às vezes não entende tão bem. Mas pra explicar aqui de uma maneira muito óbvia... O Javier Bardem é um ator que ele te causa medo, né, cara? Ele realmente parece alguém que vai te matar a qualquer momento. Óbvia, esse filme, ele é uma grande alegoria da Bíblia. Tá aqui, gente, pelo amor de Deus, nunca leram a Bíblia. Ele é uma alegoria da Bíblia porque ele representa a Bíblia. Então a Jennifer Lawrence, a mãe, ela é a mãe natureza. Ela tá na Terra, ela tá com Deus, o Javier é Deus. Até que chega o homem, a mãe natureza não gosta do homem. Ela tenta conviver com ele, mas não gosta do jeito que ele trata ela. E aí depois vem a mulher, a Michelle e a Fife, eles querem o fruto proibido, eles querem entrar lá no paraíso, que é o andar de cima. Assim, são um milhão... Não, e vou te falar... Vou te falar, né? Porra, a gente se identifica muito com a mãe aí, porque, cara, a Michelle Pfeiffer, né? Que é a mulher... Que mulher chata, hein? Trona, que coisa! Um de paralelos diretos, né? Assim, tem uns irmãos que se matam, né? Cainha Bel. Você tem referência ao Apocalipse. Você tem referências a tudo. Toda a história da Bíblia, a primeira história principal da Bíblia, tá no filme. Tem que estar atento, porque tá tudo nas entrelinhas. Qual é a minha crítica nesse filme? Esse filme, ele funciona meio que como uma rima pobre. Eu lembro que eu já falei de rima pobre quando eu falei daquele filme da Sandra Bullock, Bird Box. Ou quando eu falei do outro axé, que o axé vai descendo na boquinha da garrafa. Vai ralando na boquinha da garrafa. É na boca da garrafa. Se você parar pra pensar, não é um duplo sentido. Só tem um duplo sentido, que é o sentido sexual. Ficcionando no limite do meu falo. É no limite do meu falo. Não faz sentido nenhum você dançar numa boca de uma garrafa. Ah, não, porque é um duplo sentido pra sacan... Não, não. É verdade. Saquei o gaveta. Faz sentido. O que ele acabou de falar. O sentido da sacanagem eu senti. Sentido? Lá ele. O sentido da sacanagem eu entendi. Ai, caralho. O canetázinho do nada. Eu não entendi o outro sentido. Tá, é uma piuca. E qual o outro sentido sem ser a piuca que é a garrafa? Por que você está descendo na boquinha da garrafa? Ela está dançando. Não tem sentido. É uma rima pobre. Eu sinto mother assim. O outro sentido, que é o sentido da mulher na casa, é muito, muito maluco. É muito, é muito não faz sentido. É muito, estou aqui só pra fingir que é uma outra coisa da história da Bíblia, sabe? Assim, eu concordo com as pessoas criticando esse filme. Eu acho também. Eu acho que ele funciona só no subtexto e não na camada superficial. Faz sentido. O gaveta tem razão. Totalmente, ele só funciona no subtexto. Não faz o menor sentido fora do subtexto. Vocês vão ver ao longo desse programa aqui que é possível sim fazer um filme que funcione nas duas camadas. Mas eu falo mais isso daí quando eu falo de duplo significado na parte narrativa. Por enquanto eu quero ficar mais na parte... Como é que é? É um pouco, mas é interessante. Parece uma viagem de ácido, uma coisa psicodélica. Total, total. Aquela parte lá que vai dar gatilho. Mano, tu fica... Não tinha que ter acabado já esse filme, não? Estética, visual. Foi o que o Shyamalan fez no Corpo Fechado. Esse eu nunca vi, sabia? A princípio é um filme de drama de um cara que tá ganhando poderes e o cara é forte, mas você não entende até o final do filme que o filme é uma releitura de um filme de herói. Quando você vê no final que o cara é um herói e aí o Samuel Jackson se assume como vilão... E eu tô dando spoiler aqui. Exatamente, ó. Pra quem não entende o subtexto, é só um filme que não faz sentido nenhum. Exato. Pra quem não viu, desculpa. Você entende... Cara, peraí! Esse filme é um filme de surgimento de herói. E o legal disso é... Vamos rever o filme? Não, agora tem que rever o filme. E aí você rever o filme com uma outra ótica. Uma ótica de um filme de surgimento de herói. Um filme de origem. Ah, é verdade. Tem o desfecho. Eu cheguei a ver, eu acho que o segundo, eu acho. Em compensação, o... O fragmentado é bom pra cacete, né? Eu fico... Pra mim, eu acho o fragmentado um bom filme, cara. Caraca! Ele até foi bem explícito no final, né? Falando que o vilão tem traços mais pontudos e tal, não sei o que. Tu não gosta do fragmentado? Eu gosto das variações. Eu acho que o cara consegue variar bem de... Um maluco que vai te matar pra um Kevin lá, que é o nome da coisa, né? O Samuel Jackson tem aquele cabelo pontudo e tal. E o herói tem aquele queixo quadrado. Tu vai vendo, cara, é isso. É isso que acontece no filme. Ele fez isso duas vezes, desgraçado. Ele fez isso depois do fragmentado. O que a gente foi ver fragmentado? Era só um cara maluco? E ele fala, tem a horda. Quando vem a horda, a horda tem mais poder. E aí no final, você vê lá o personagem do Bruce Willis, corpo fechado. E você entende que você está vendo uma história de origem de vilão. De novo, cara. Ai, me enganou a gente de novo. E é genial. Tu vai ver o filme de novo. Tu vai entender que faz esse paralelo muito forte de uma história de... Oh, e aí a menina é gambito da rainha, né? Ama uma história doida, uma história fantástica. E também uma história de surgimento de herói. Ela tem esse duplo significado, que é muito irado. E daí você está entendendo esse lance do duplo sentido. Especialmente duplo sentido estético. Você está contando o filme mostrando uma coisa, mas falando outra. Eu posso lembrar aqui de Encurralado, aquele filme do Spielberg. É um filme de uma perseguição de carro. A princípio, só na rua. Só que ao longo do tempo, você vai vendo que parece uma... É uma fuga de um animal. Anya Taylor-Joy é o nome dela, né? É como se fosse um animal selvagem correndo atrás do cara. E o cara está tentando sobreviver a esse animal que está caçando ele. E o Spielberg vai deixando isso cada vez mais claro. Ele bota sons de animais no caminhão de vez em quando. E isso faz muito sentido no final que o Spielberg lutou para ter. No final, o caminhão caiu num penhasco. E os produtores queriam que o caminhão explodisse. E o Spielberg foi contra ele. Não, ele bateu o pé e ele conseguiu. Ele falou, não, eu quero a cena como eu filmei. O que é? Cara, é um animal. Então, eu quero que ele morra como um animal. Você vai ver o óleo vazando, o gasolina, sei lá o que é. Como se fosse o sangue dele jorrando. A rodinha parando de rodar. É como se fosse um animal agonizando até o animal morrer. E morreu. O animal não morre, pá! Explode! O Spielberg fala que ele lutou por esse final. E faz total sentido com essa segunda linha de interpretação que você tem do filme. Bom, falando em lutar pelo final, eu fiquei sabendo, inclusive por um vídeo do Gaveta, que o primeiro episódio de a série da HBO, do... Ai, caramba, como é que é? Meu Deus, eu esqueci o nome da série, gente. A última série da HBO. Last of Us! Isso! Last of Us! De que o primeiro episódio da série Last of Us, na verdade, são a junção de dois episódios. Porque os caras fizeram episódios separados, e aí o produtor final da HBO, ele falou assim, irmão, isso aqui separado não funciona não. Tem que transformar num só. Curioso isso, né? E é genial. Claro, aí você pode falar, tá, Gaveta, mas uma das camadas, ela não é tão complexa assim. Um filme que tem duas camadas mais complexas é a forma da água. Cara, a forma da água é um filme que eu nunca vi também. E queria ver. A forma da água é um filme que tem duas linhas de interpretação. A linha do ser mitológico. Como é que é? Eu tenho opinião sobre The Last of Us, mas destoa da maioria, e eu não gostaria de emitir. Pô, fala aí, cara, é que não tem isso, não. Eu não acho tudo isso também, não. Não é nem alienígena que ele veio da Amazônia, né? O pessoal adora colocar bicho no Brasil mesmo, né? Vai Brasil. Mas você tem essa história, a princípio, na superfície, da mulher que tá tentando salvar um animal. É que eu acho a narrativa do jogo bem melhor. Ah, isso todo mundo já falou. Todo mundo que joga fala que a narrativa do jogo é melhor. Mas também eu não esperava que fosse diferente, não. Alco está preso e tem um cara... Pô, de tudo que foi citado aí, só vi fragmentado. E foi esse ano ainda que vi. Meu Deus, não assisto nada, velho. Ah, acontece. Cara, que é malvado e tal, não sei o quê. E você... Eu também só vi fragmentado. Tem a história que tá passando ali por baixo. Que é toda uma história sobre a mulher ter voz. Não por acaso a protagonista do filme é muda. O cara tem um tesão pela mulher, porque ela é muda e não sabe explicar por quê. Quando ele faz sexo com a mulher dele, ele tampa a boca dela, com a mão podre. Um milhão de subtextos, um milhão de significados. Mas esse filme, ele fala não só de dar voz pra mulher, ele tem outras linhas ali. Uma delas muito forte é todo esse lance da imigração. Até porque a gente tá falando de um filme do Guilherme Del Toro, que é um mexicano. De certa forma, a gente sabe... O Guilherme Del Toro fez aquele filme O Labirinto do Fauno, que é assustador, né? Porque o Fauno tem os olhos nas mãos e fica só assim, né? Ele faz uns monstros que causam medo na gente, né? Sabe que o cara que vai vir de fora, ele vai lutar mais pra entrar no mercado de Hollywood. E aí tu pensa assim, Às vezes é difícil você ser... Que inclusive, se não me engano, parece que o Hobbit era pra ele estar dirigido e ele pulou fora. Aí teve que ir pra mão do maluco lá mesmo, né? Então, direto. E falar assim, olha, é muito difícil o trabalho pra quem vem de fora. Especialmente pra um mercado americano. Então assim, às vezes essas pessoas precisam fazer alegorias pra que essa mensagem seja melhor entendida. Então ele faz a alegoria de um animal que tá sendo maltratado ali, tá não sei o quê. Um animal lindo, exótico, poderoso. Mas que tá sendo preso e precisou de outras pessoas compreenderem ele pra que ele possa dar o melhor dele. Tem todo um duplo significado nisso daí. Mas que você vai passando essa ideia dos imigrantes. Porra, agora eu quero... De certa forma, é como é difícil você vencer numa outra cultura. Porra, agora eu quero ver a forma d'água. É um subtexto do filme dele que ele fez pras pessoas entenderem, mas a gente que é de fora, a gente sabe que é difícil. A gente sabe que é difícil você vai pra um lugar que a cultura é diferente, a língua é diferente. A língua não precisava ser diferente se você estudasse no Cambly, né? Só dizendo aqui. Você pode praticar o seu inglês com a pessoa que é nativa. Sim, com o Cambly você pode. Os tutores são nativos do inglês. Eu consegui realizar sonho meu, eu sempre gostei de cinema, eu sempre fui apaixonado pro cinema. Cara, eu entrevistei aqui nesse canal o editor de Top Gun de Missão Impossível, de Kingsman. Mas falando de ousadia, o último filme vencedor do Oscar, tudo em todo lugar ao mesmo tempo... Pra mim, isso aqui é um delírio coletivo. Ele é ousado justamente por isso. Não é só um filme maluco, mas é um filme com forte duplo sentido, com forte subtexto. Eu conheci uma galera que viu o filme e não gostou. Cara, filme maluco é uma viagem psicodélica da mulher mudando de realidade alternativa. Aí no final tem uma liçãozinha de moral e tal, tal, tal. Pô, filme maluco. Cara, tem todo um duplo sentido no filme. Eu fiz um vídeo sobre isso, explicando melhor. Ele é uma alegoria forte sobre a depressão da filha da protagonista e sobre do quanto você pode ser melhor na vida, dos caminhos que você pode trilhar na sua vida e quais caminhos que você seguiu. É um filme muito forte subtexto. Ele quase não pode funcionar na outra camada, que é na camada mais pra frente, mas ele funciona porque ele adota o tom maluco. É diferente do Mother. Ele não assume o tom maluco, assim. Então o filme parece um filme mais normal e de repente fica piração. Esse chá, ele já assume uma estética doida, então você aceita aquilo ali. Cara, é como se você estivesse vendo um Rick and Morty, que é uma maluquice multidimensional. Mas o Rick and Morty faz isso muito bem. O Rick and Morty faz isso muito bem. Pelo menos na primeira temporada, inclusive. Primeira, segunda, terceira, talvez. Faz isso muito melhor do que qualquer coisa que a gente vê por aí. Beleza, tô vendo um filme multidimensional maluco. E aí você, no meio do filme, você... Zé da manga. Tem um paralelo aqui de toda a vida da mulher. Ela tá trabalhando ali num local que ela não tá exercendo potencial nenhum dela. Do marido que tá querendo se divorciar dela. Ah, bicho, eu não sei se é porque eu já assisti muita coisa, mas eu achei isso qualquer coisa, gente. Eu traio hoje no Rick e Morty, eu fico postergando. Ah, acontece. Mas quando tiver tempo, vê. Vê a primeira temporada só. Vai, aí você vê o que você acha. Da filha dela tá em depressão, dela querer aceitar isso daí tudo e fazer a vida dela ser melhor a partir disso. A gente tá vendo que esse tipo de filme tá sendo bem visto no Oscar. Mas tem um filme que ganhou o Oscar também, de melhor filme, e que executou tão bem esse significado oculto, que é até difícil pras pessoas verem, que é o Parasita. Parasita é bom. Parasita eu achei muito melhor do que o tudo, 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 tudo. Eu tenho que falar mais de Parasita aqui nesse canal, eu sei, eu sei. Só a edição desse filme já merecia um vídeo por si só. Mas o Parasita, ele é um desse filme que ele tem muito mais do que ele tá aparentando. E eu não vou nem meter aqui de... Ah, eu vi logo o segundo sentido do Parasita. Olha, eu li na entrevista dos criadores de Rick e Morty que eles não fazem a dublagem sobre a animação. Eles fazem a dublagem e depois a animação sobre a dublagem. Justamente pra permitir essa loucura e até mesmo os improvisos. Eu já vi algo parecido. Aquela série também que tá no Netflix chamada Midnight Gospel. É isso, né? É uma série de entrevistas de podcast, né? áudio de podcast que eles fizeram a animação em cima. O primeiro episódio eu acho bom. Os outros eu acho qualquer coisa, assim, sabe? Não acho tudo isso, não. Mas a galera curtiu bastante. Parasita, sim, que eu vi. Não, eu vi o filme e a ideia foi decantando na cabeça. Eu... Ah... O filme foi meio que fazendo mais sentido. E aí depois quando dá um estalo e tu vai ver o filme pela segunda vez, tu... Caraca, é muito mais evidente, sabe? Parasita, a princípio, né? Que é essa família se mudando pra casa dos milionários e tentando aproveitar deles lá e tal. E eu lembro que quando eu vi o Parasita, assim, tem alguns subtextos, algumas coisas ali. Tem uma hora que eles estão falando do cheiro do motorista. Ah, não tem um cheiro aqui. E outras coisas... Porra, é foda. Cara, olha essa cena, essa cena. Ali em cima, ó, tá o pé da chefe lá, ó. Cara, Parasita é foda. Eles foram batendo esse filme que eu fiquei... Cara, isso me soa um subtexto que ainda não... Eu não pesquei tão rápido. O filme, ele é claramente, depois que você nota, ele é claramente sobre luta de classes. Ele é um filme sobre essas classes, né? Dos ricos que sempre vão ter tudo. Eles estão em um outro patamar em relação à galera que tá lutando pra chegar lá. E como existe na nossa sociedade como um todo, essa divisão, essa hierarquia, sabe? Da classe dominante, com a nobreza, e da galera que tá tentando chegar lá. E mesmo assim, mesmo que você chegue lá, você não vai conseguir isso. Você não vai conseguir chegar exatamente lá. Você vai sentir que aquilo ali não é teu lugar. Exato. E mostra como eles estão jogando o jogo. Tipo assim, como eles se esforçam pra hackear o sistema, né? Pra poder estar ali mais próximo e, afinal de contas, sair da condição de miséria que eles viviam. É bom. Parasita é bom, cara. Pode botar até papo de racismo no meio disso daí que vai funcionar. Eu falei um pouco disso quando eu falei do filme Que Horas Ela Volta. Esse filme também aborda essa... Que Horas Ela Volta também é um bom filme, hein? Que Horas Ela Volta é um bom filme. Temática com a filha da empregada querendo vencer na vida e ganhando na faculdade e a dona de casa não achando que ela merece isso porque ela veio de uma classe inferior. Isso nunca é falado, mas você entende isso. Parasita é muito mais sobre isso. O Parasita tem muito subtexto disso. O próprio lance do cheiro, né? O cara, por mais que ele esteja tentando existe esse paralelo. Ele usa essa alegoria que é o lance do cheiro dele. Cara, tem um cheiro aqui que não tá bom. Um cheiro aqui... Falando aqui de uma forma bem clara é o tal do cheiro do pobre. Essa é a alegoria que ele quis dizer. Quer dizer que o pobre tem um cheiro, sabe? Então é como se o cara não pertencesse àquilo o tempo inteiro. Por mais que o cara se esforçasse ele nunca vai conseguir estar em pé de igualdade com o outro cara que é o nobre. E eles vão mostrando isso no filme desde o início quando você vai ver a casa dos caras dos parques lá que eles estão no alto da colina, maravilhosa. E a casa da família do... É a família... Eu não sei, eu não sei a pronúncia, tá? São coreanos, né? É, em Seul. Mas enfim, essa família ela já começa a tu ver a casa deles é no subsolo. Cara, isso é... Cara, é muito doido. E assim, o que eu acho legal de Parasita é porque, tipo assim, eles estão numa dificuldade de vida hard, mas eles, tipo assim, eles não estão chorando o tempo todo. Eles estão, tipo assim, eita, ferrou. Vamos ter que fazer alguma coisa, sabe? Que, pô, quem é pobre, já conviveu com gente pobre sabe que é exatamente assim. As pessoas estão em condições de vida difíceis, mas elas não estão assim, ó, chorando lá o tempo todo. Elas estão, tipo assim, pô, tá ruim, vamos fazer alguma coisa. Sabe? Isso é que eu acho massa. É embaixo. Mas eles têm uma janelinha que dá pra ver pra cima, tipo assim, pra você sonhar e ir lá pra cima, mas na verdade você, ao longo do filme, você vai entendendo que eles nunca podem chegar lá. E aí ele vai fazendo essa metáfora, essa alegoria com o cheiro, ao ponto que no final o cara vai explodir, justamente por isso. Tá rolando um assassinato, tá rolando um negócio horrível, a família dele, o cara acha que pode ter perdido a filha ali, alguma coisa assim, e o cara vai reclamar do cheiro. Craio, cheiro. Esse cheiro. E o patriarca, ele pede. Você fala, porra, é isso mesmo? É o cheiro? E ele vai e mata, sabe assim? Mas esse filme, quando você começa a notar que existe todo esse paralelo dentre as classes inferior e superior, você vai ver esse filme com outros olhos. De cenas da cinematografia, que você vai ver que a mulher do Spark lá, ela vai subir na escada, e você vai ver o enquadramento que ela tá subindo na escada, e você vai ter uma divisória, e o outro vai estar mais abaixo. O tempo inteiro o filme mexe com essa dinâmica, dessa luta de classes, da classe superior e uma classe inferior. E de você mostrar ao longo do filme, e eu acho que essa é muita mensagem disso, de que você nunca pode chegar lá em cima necessariamente, pelo contrário, você pode descer mais. Ao longo do filme, você vai vendo que tem gente que tá num nível ainda mais inferior, como é o cara que tá escondido lá no porão. Ele tá num local ainda mais inferior que sequer tem luz do dia, como a casa deles que tem a janelinha. Esse cara sequer tem isso. As pessoas deixam de enxergar ele como um ser humano. É um bicho. Olha quanto paralelo você tem aí com o julgamento das pessoas. Parasita é top, né? Não, não, não sei. Daí nem gente é. Então, esse filme tem uma pegada fortíssima pra esse lado. Eu confesso, não é tão fácil você sacar isso a primeira vez que você vê. Mas depois que você nota, é explícito. Cara, vai ver Parasita agora pensando nisso. Às vezes o cineasta, ele tenta esconder um pouco esse duplo sentido. Demora um tempo pra você entender. Porque às vezes, se você deixar tão claro, tão evidente, fica meio óbvio, sabe assim? A não ser que seja, sei lá, você tá pedindo um like num vídeo como esse daqui. Às vezes, se eu deixar no duplo sentido aqui... Talvez você não entenda que você vai deixar um like que é importante pro nosso canal e tal. Então, eu prefiro ser explícito aqui. Falar, cara, não. Vai ser muito bom você... Agora, nesse vídeo, você deixar um like. Vai, vai ser muito bom. Vai deixar um duplo sentido aqui do quanto é importante chegar a 2 milhões de inscritos. Não, não. É realmente importante a gente chegar a 2 milhões de inscritos. É um sonho. Não, o Parasita é óbvio. Esse lance que ele tá falando, você percebe nos primeiros minutos de filme. Só que é tal história, né? A gente, muitas vezes, já conhece o final do filme. O final da história, na verdade. Mas a gente quer ver o caminho que vai levar. O caminho de Parasita é um bom caminho. Assim, você vai se surpreendendo. Aquele lance de, tipo, a galera saiu de casa, aí todo mundo de boa, aí a galera volta pra casa de repente, eles têm que criar uma situação pra poder disfarçar porque eles estão ali curtindo. Isso é que é uma parada massa também, né? A filha era mais melancólica. Exato. Assim como era o sonho chegar no 1 milhão, agora é o sonho chegar no 2 milhões. Então, se você se inscrever, se você comprar a camiseta da arte do canal, então, não tem duplo sentido. É que, assim, apesar que algumas das nossas artes na loja têm duplo sentido, né? Capitão Foda-se, o Meme Revolution, o Nonsense. É um duplo sentido, mas não é, não sei. Compra, usa, fica olhando pra arte o tempo inteiro, você vai entender. Mas, enfim, volta. Porque, assim, tem filme que deixa isso daí muito mais evidente, como o Barbie. O Barbie é evidente, o subtexto dele ali. Apesar que tem algumas coisas ali que talvez não sejam tão evidentes, como eu falei, você sabe que é um filme sobre empoderamento de mulher? Sabe. Mas, talvez, não fique tão claro pras pessoas que, na verdade, o papel da mulher no filme tá sendo desempenhado pelos Kans, e não pelas Barbie. Às vezes é pelas Barbie, às vezes pelo Ken. Depende. Mas, se você for ver a lógica do filme, ele fala que o mundo da Barbie é o inverso do mundo real. Então, no mundo real, você tem um patriarcado, que é uma palavra repetida sete milhões de vezes no filme, e você tem a classe dos Kans ali, que tá lutando pra ter o seu espaço, e eles não têm espaço, que é o paralelo que você faz com o mundo das mulheres aqui, no mundo real. É bem mais explícito ali. Mas, mesmo assim, você entende que o filme, ele tem um sentido secundário, que não é necessariamente só mostrar alguma coisa, e sim, passar uma mensagem. Rapaz, a Margot Robbie tá ficando mais bonita com o tempo, né? Tem filmes que o segundo sentido é passar uma mensagem, passar uma ideia. Forma da Água tem isso, Parasita tem isso, Barbie tem isso de mais explícito. Yes. Sabe qual é o filme que tem isso? Sound of Freedom. O Som da Liberdade. É o quê? Esse é um filme polêmico. Por quê? Pra quem já viu sobre esse filme, já deve ter visto, que esse filme, ele tem também duas camadas. A princípio, você está vendo um cara que está lutando pra acabar com o tráfego de crianças, pra acabar com pedofilia. Quem vai ficar contra isso? Ninguém vai ficar contra isso. Óbvio que não. Mas o filme tem uma segunda camada? Tem. 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 Vai, Gaveta. Ele, na verdade, ele parte... Eu vou falar muito por alto aqui, tá? Esse assunto, ele é muito mais complexo. E eu estou pisando em ovos aqui. Pessoal. Pessoal, Gaveta. A segunda camada desse filme é alimentar a tal da teoria Kwanon. Kwanon? É assim que fala? A teoria da Kwanon, que é que existe uma... Como é que eu posso dizer? Fala com a boca, burro! É uma teoria da conspiração de que existe uma classe dominante esquerdista... Começou a lacração. Satanista. Pronto, começou a lacração. Pedófila, que controla os meios de comunicação e controla várias coisas no mundo. E essa galera está manipulando tudo, manipulou a mídia enquanto o Trump estava no poder. E essa galera vai manipulando as pessoas. É uma teoria da conspiração. Não à toa, a extrema-direita abraçou esse filme. Não à toa, o Trump abraçou esse filme. Se isso está escrito, deve ser verdade. E aí você está vendo... Meu Deus! A extrema-direita apoiando esse filme, os grandes símbolos da extrema-direita, todos apoiando esse filme e não parece mais nada estranho. Se está aparecendo uma pessoa na internet criticando e falando assim, gente, é só um filme anti-pedofilia. Qual o problema? Das duas uma. Ou ela é ingênua, ou ela é cretina. Das duas uma. Talvez você possa não ver se você foi ouvir o filme. Você pode não ter visto, assim como eu de cara não vi a luta de classe do parasita. Eu precisei de um tempo para entender aquilo. Pode acontecer. Só que esse filme específico, ele está rodeado de... Ih, rapaz, é Jesus, né? Polêmica. As pessoas sabem. Está todo mundo falando sobre isso. Então as pessoas sabem do segundo nível desse filme. É, o segundo nível é que o cara da vida real, porque o filme é baseado em fatos reais, o cara da vida real foi condenado exatamente por... Eu não me engano, não é isso? O abuso infantil. Quer ver? Vamos dar um jogo aqui. Acho que é importante mostrar isso no... Olha lá, ó. Notícia do Terra. Ó. Herói de Som da Liberdade é acusado de abuso sexual. Herói de Som da Liberdade é acusado de abuso sexual, mas o filme já é o mais lucrativo de 2023. O filme é vendido como se fosse baseado em uma história real. Até o nome do personagem principal é o nome de um cara que realmente existe. Só que a experiência do policial Tim Ballard é muitíssimo diferente das aventuras vividas pelo Jim Caviello no cinema. O filme pretende ser muito mais do que o entretenimento. Ele é vendido por seus produtores como uma denúncia social importante no combate ao tráfico de crianças. Só que nos Estados Unidos os especialistas nesse tema afirmam que a imensa maioria do abuso infantil acontece nas próprias comunidades e às vezes no próprio ambiente que a criança frequenta. Casa, escola, igreja. Não são malvados latino-americanos que abusam de criancinhas americanas. São os próprios adultos americanos. Existem várias evidências de sujeira na organização criada por Ballard. Agora a revista Vice acaba de publicar uma reportagem sobre diversas denúncias de abuso sexual cometido pelo próprio Ballard como explico nesse vídeo. Enfim, tá aqui, né? Então, né? Tem esse lado aí que acho que também é importante ser dito, hein? Ele tem esse segundo nível que é alimentar essa teoria da conspiração. Ah, a esquerda está manipulando as pessoas satanistas e pedófilos. Eu vim botar os filhos dos outros na maconha, espalha maconha. É pra jogar isso aí na cabeça das pessoas. Assim como o Guilherme Del Toro queria jogar também na cabeça das pessoas o preconceito contra a mulher, contra imigrante, esse tipo de coisa. Só que a gente está vendo aí um outro lado do espectro. Esse filme, ele tem essa pegada? Tem. Ela não é explícita. Ela é bem implícita. Ela está ali... Mas o fato da extrema-direita ter abraçado isso e ter falado tanto disso, esse é o alerta. Então, se vier alguém falando pra vocês não, é só um filme contra a pedofilia. Sim, e a forma da água é só um bicho querendo comer o corcudinha. Vou te comer agora! Starship Troopers. É só um bicho querendo comer o... querendo comer a mudinha. Que papo errado, cara. Ai, meu Deus. Me pegou desprevenido. É só um filme sobre guerrilheiros contra alienígenas. Você pode falar que é só isso. É só isso? Se você está achando que aquele filme Starship Troopers do Paul Verhoeven é só um filme de... Pô, esse filme passou muito no SBT, né? Dos caras lutando contra alienígenas e ponto final e acabou. Você é uma pessoa muito ingênua. O Starship Troopers ele é uma grande crítica, é uma grande sátira ao fascismo. Ainda mais vindo do Paul Verhoeven que é o cara que fez o Robocop. O Robocop tem um milhão de críticos. O Robocop... É verdade, né? O Robocop é o cara que morreu e ressuscitaram ele pra ele voltar a trabalhar. Que tragédia. Cara, o Robocop tem várias camadas ali. O Robocop tem crítica ao capitalismo, ao autoritarismo. Os Starship Troopers parece que eles pegaram o comercial, aqueles comerciais que rolavam no mundo do Robocop, esticaram e fizeram o filme inteiro. Parece o filme inteiro um grande comercial que se passaria no Robocop. ele é claramente uma sátira ao fascismo. Tu vê no uniforme dos caras, na formação, do quanto os caras estão indo pra guerra. Vamos lá matar o bicho e dane-se! Ele chega a ser irônico, ele chega a ser caricato. O final, quando o cara vai ali a mente do bicho lá... Vamos matar tudo! É uma grande sátira. Não sei se todo mundo pegou isso, mas é esse lance do... ele não é essa. Na verdade, os caras que estão lutando lá e estão matando, será que eles estão fazendo certo? Será que os alienígenas são tão maus assim? Porque ao longo do filme até vem isso, os alienígenas estão viajando pelos meteoros pra destruir tudo. Aí você vê que, na verdade, isso daí pode ser uma coisa armada pelo governo. Existem duplos sentidos e duplos sentidos. Nem sempre a obra que você tá vendo ela é exata. Tem uma cena naquele filme, os Grêmiles, o Grêmiles 2, se eu não me engano, é o 2. Acontece dos Grêmiles que, quando eles são molhados, eles se multiplicam e viram um monstro horroroso. Aí eles ficam dentro daquele prédio e aí a galera pra enganar os Grêmiles que tá de noite, eles jogam tecido no prédio e lá fica escuro. E a ideia é que quando o dia nascer eles não percebam e aí quando a galera puxar as cortinas, o sol bate neles e eles fritam no sol, né? Aí eu lembro que tem uma cena de um Grêmile que ele tá sendo entrevistado num programa desses de entrevista. Cara, e ele tá assim, ó, super eloquente com um charuto na mão, nós queremos construir uma sociedade? Que é muito doido isso, cara, né? Grêmiles é um filme que me assustou muito, cara, ó. Porque ele começa fofinho com o gizmo, aí quando você pensa que não, descamba pra uma loucura. Exatamente o que você está vendo. Ela pode estar querendo passar alguma outra mensagem. Inclusive, falando do Paul Rehover, teve uma entrevista depois que ele falou que o Robocop era uma alegoria de Jesus Cristo. Oi? Sério? Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas ele falou que ele fez várias coisas propositais. Na hora que o Murphy tá morrendo lá, ele está de braços abertos. Ah, tomando milhões de tiros. E aí depois ele renasce, né? E ele vai fazer a justiça no final do filme ter ele andando sobre a água. Você já reparou na cena final que ele andava que é uma poça rasa, na verdade. Existem paralelos no Robocop com Jesus Cristo. Eu também não tinha notado a princípio. Eu já anotei em Superman. O Superman é evidente. O cara tá lá. Superman total. Superman é claro. Pô, aquela cena do Superman vindo na luz assim, todo mundo olhando pra cima meio... Total, total. Aí ele tá lá de braço aberto assim. Às vezes é evidente, às vezes não é evidente. Às vezes você saca que é uma crítica social que você tá vendo ali. Por mais que você não saiba exatamente de onde é, você entende. Distrito 9. Distrito 9, hein? Distrito 9, cara. O Distrito 9 claramente era uma alegoria, uma paródia de crítica racial ali. Você tem os alienígenas que eles chamam de baratas. Olha quantos paralelos você consegue traçar. Vamos chamar eles de baratas. Esse filme ele tem um paralelo muito forte com o Distrito 6 da Cidade do Cabo. Se você pesquisar Distrito 6, Cidade do Cabo, você já vai entender o que eu tô falando, tá? O paralelo começa a ficar muito evidente. Que parada, hein? Mas você tem a segregação toda sendo mostrada muito no Distrito 9, né? Os alienígenas são segregados. Ele tem um duplo sentido fortíssimo com a realidade, com a segregação racial. É um duplo sentido que você quase nota. Acredito que a maioria das pessoas que gostaram de Distrito 9 muitas pessoas gostaram de Distrito 9 elas entendem isso. Elas entendem que cara, existe um papel de crítica muito forte no filme. Mas pro desavisado ele vai ver um filme de alien. Só de um filme de alien que o cara foi infectado e tá virando alien e ele vive entre os aliens agora e eles têm que conseguir mais justiça, sabe? Entendeu? Dá sempre pra você interpretar o filme de duas formas. E às vezes mesmo quando é evidente, dependendo da obra você vai notando ela mais com o tempo. Conforme você vai vendo com esses olhos, Corra é um filme maravilhoso. Jordan Peele, eu tenho que falar mais do Jordan Peele aqui no canal também. O Corra ele é claramente uma crítica ao racismo. Você tem lá a sociedade dos caras que eles sequestram os negros pra roubar o corpo deles. Mas se você for ver esse filme ele tem tantos paralelos e conforme você tá com a cabeça já depois que você vê o filme você já sabe do que se trata. Você começa a notar os negros ali eles estão trabalhando ali naquela... Vou te falar, Corra só não foi melhor pra mim porque o cara do Fantástico numa reportagem quando ele foi concorrer ao Oscar e tal, né? O cara entregou o plot do filme, cara. Na reportagem ele com uma xícarazinha assim ele mostra a cena na hora que ele mostrou a cena duas vezes eu falei caralho esse é o plot do filme filha da mãe e deu um spoiler gigantesco. Só não foi melhor por isso mas correu um bom filme. A sociedade faxineira o cara... Principalmente porque eu acho que o... Inclusive eu acho esse cara aqui um puta ator, tá? Ele em Atlanta brilha. O cara é bom. Mas eu acho eu gosto muito do brother dele lá no Corra o cara que é o guardinho do aeroporto porque ele tem todas né? Tipo ele não vacila ele fala meu irmão tu tá vacilando irmão. Tá ali eles tão forçando pra falar oi tudo bem senhor não sei o que lá chega tá saindo sangue do tanto que eles tão forçando aquele papel ali mas tem várias outras pequenas coisas que o Jornal Pires foi jogando ao longo do filme que eu fui notando recentemente você reparou quando o cara tá no sofá ele não quer ouvir lá o som da parada então ele começa a descascar o sofá pra tampar os ouvidos com o que? Com algodão. Escravidão negros algodão tá entendendo o paralelo? Caralho se isso aí foi de propósito parabéns. De uma forma simbólica vamos dizer assim ele pega o algodão e usa o algodão pra tapar os ouvidos. Tá! Mil, mil paralelos quanto mais eu vejo esse filme mais detalhes tu vai ver ih cara olha ó ó ó é tipo assim isso daí deve ter sido não foi coincidência nem fudendo cara pensando nisso eu diria inclusive que isso daí é uma marca de grande cineasta eles fazem essas coisas propositalmente pô eu já tava vendo uma série não sei se vocês assistiram HBO chama Baylors que é do The Rock lá né e é uma cena no finalzinho do episódio que eu fiquei o cara brilhou aqui que é o cara discutindo com o The Rock porque em determinado momento da série ele tá correndo atrás de ganhar muito dinheiro de ficar cada vez mais rico e aí o brother dele fala assim cara será que você nessa sua busca por esse projeto não tá se tornando e eles tão numa mesa de bar né aqueles bar americanos o cara fica tomando bebida no balcão aí ele fala assim será que nessa sua busca por se tornar cada vez mais poderoso e tal você não tá se tornando exatamente aqueles milionários que a gente acha babaca e quando o cara fala isso pra ele o cara paga a bebida e sai e nos Estados Unidos tem aquele costume do cara só deixar o dinheiro na mesa né e aí o cara deixa uma nota de 100 dólares na mesa e sai aí a cena o enquadramento mostra o The Rock e aquela nota de 100 dólares porque de fato o que ele tava acontecendo com ele era isso ele tava abandonando os brother pra ir atrás de grana então a cena simboliza ele e a grana eu olhei e falei assim filha da mãe brilhou aqui ó isso aqui foi foda beleza muito pica né pô eu tô vendo assim um episódio por dia ali na hora do almoço dois na verdade e é bom cara é bom é divertido é legal realmente depois você vai no outro caraca o cara parou pra pensar nisso parou pra pensar no algodão é tipo tipo suites não é suites tem episódios maiores mas tipo assim é leve de tu curtir sabe assim como você vai ver um filme do Kubrick um laranja mecânica e o cara pensou nos enquadramentos não é por acaso é proposital a hipersexualização que tá acontecendo ali vários elementos que aparecem no filme um copo de leite que seja tudo é pensado tudo é meticuloso o Kubrick ele é um cara meticuloso a gente via em 2001 antes de ser no espaço o quão meticuloso ele era com os elementos do filme dele tá não dá pra eu abordar tão a fundo o Kubrick aqui vou ter que ver o vídeo que eu falo do Kubrick que o Kubrick gosta eu vou te falar eu vou te falar que realmente tem uns tem uns diretores assim desses do passado que tu olha e fala assim mano se esse cara pensou nisso o cara realmente é artista tipo assim é artista suites abusa demais né pô suites as primeiras 4 ou 5 temporadas são muito boas muito boas principalmente as 3 ou 4 primeiras tu olha e fala assim pô os caras fizeram uma série boa aqui mano basta muito de subtexto de um filme que fala uma coisa e na verdade tá falando outra isso na verdade é a marca de grandes diretores grandes diretores usam muito da comunicação exploram muito dessas comunicações né eu falo muito isso aqui no top 5 diretores o gaveta brilha o gaveta brilha inclusive ó aproveita que o gaveta está brilhante se inscreve no canal porque aqui tem vídeo também todo dia